Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco mais uma vez, como é bom estar na casa do Senhor, como é bom servir ao Senhor, você que está na live, você que vai participar conosco, ou aqueles que ainda vão assistir, muitos estão nos seus cultos, muitos irão assistir depois, como é bom propagar o Evangelho, amém? Somos os soldados de Cristo, somos evangelistas do Senhor, amém? Propagar o Evangelho é muito bom, eu gostaria que você, nesse mesmo espírito, colocasse a mão no seu coração, neste momento, que o Senhor tome a direção deste culto, Pai, no nome de Jesus, eu peço a tua bênção, a bênção do Senhor que enriquece, diz lá em Provérbios 10, 22, o próprio Solomão, meu Pai, Senhor, escreveu ali, meu Deus, com tamanha sabedoria, dizendo que o Senhor nos enriquece, e não traz consigo dores, meu Pai, o mundo não pode trazer dor, meu Deus, tristeza, o Senhor não, o Senhor, meu Deus, transforma todo o pranto, meu Deus, o Senhor transforma o pranto em alegria, meu Deus, muitas vezes, meu Deus, a palavra diz ali, o Senhor, o Solmista falou que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, como é maravilhoso recitar, proferir a tua palavra, meu Deus, a tua palavra tem poder, olha, meu Deus, como a tua palavra tem mudado o nosso ser, mudado a nossa vida, Pai, por isso, meu Deus, queremos essa noite, que o Senhor tome a direção, meu Deus, deste culto, através do teu espírito, fala conosco, Pai, fala conosco, através dos louvores, Jesus, fala conosco, através da palavra, Senhor, no nome de Jesus, nós pedimos a tua bênção, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, povo de Deus, ah, escancar esse coração para Deus, hoje, hoje é a noite da vitória, diga assim, Senhor, eu vim buscar a minha vitória, em nome de Jesus, amém, então, se apodera, porque o Espírito de Deus, se apoderar de você agora, amém, então, se apodera de Deus agora, para levar a bênção, para a família, para o lar, para a sua vida, você pode aplaudir o Senhor Jesus na vida da razão, amém, de honra a Deus, amém. 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 Boa noite, inclusive, seja convosca, amém? Amém. Você está feliz de estar a palavra do Senhor? Amém. Amém. Então, vamos louvar o Senhor com alegria, amém para as nossas Thomas? Amém, no Senhor tem no dia que ele se apoderou. Amém. Uma noite fria, a caí de sol em mim O deserto, o deserto, o deserto, o deserto E a soltar o fruto, o deserto Oh, 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 oh Uma noite fria, a caí de sol em mim O deserto, o deserto, o deserto Vem com esse cara e tudo o que tem que voltar Oh, Senhor, eu sei Eu sei, eu sei Se que eu tenho fome vai dar só em mim Que eu sei Se que eu tenho fome vai dar só em mim Eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Eu sei, eu sei 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 E aí Amém. Amém. O louvor enche da sua glória, o louvor enche da graça do Senhor, amém, como é bom louvar ao Senhor, agora é um momento de você se clamar pela sua família, pela nossa nação, hoje nós estamos no décimo quinto dia do jejum da vitória, estamos orando, estamos jejuando pela nação irmãos, estamos ali pedindo a Deus que venha mudar a situação da economia do nosso país, que o Senhor venha abençoar o governante do nosso país, amém, que eu gostaria que você dobrasse o seu joelho, amém, estaremos aqui orando, buscando a face do Senhor, no nome de Jesus. Ó pai, eu quero pedir muito, muito, encarecidamente, no poder do nome de Jesus, do teu Filho amado. Pai, olha, olha para a nossa nação, Senhor, o nosso país, a tua palavra mesmo fala, feliz a nação, cujo Deus é o Senhor. Ah, meu Deus, a nossa nação não é de uma mulher, meu Deus, não é de uma santa, a nossa nação é do Senhor Jesus. Vem, meu Deus, bem abençoado, grandemente, meu Pai. Senhor, eu quero colocar na tua presença os três poderes do nosso país, meu Deus. Pai, o legislativo, o executivo, o judiciário, meu Deus, para que eles possam se unir, meu Deus, se unir, meu Deus, Senhor, para levar esse país avante. Nosso país é tão abençoado, meu Deus, é uma terra frutífera, meu Deus, olhamos, meu Deus, tantos, tantas nações como a Rússia, meu Deus, tudo é importado. A terra, meu Deus, é árida, a terra, Senhor, não tem vida, meu Pai, tudo é importado, Senhor, o nosso país não, meu Deus. O nosso país é abençoado, meu Deus, tudo que plantamos dá, Senhor, por isso, meu Deus, nosso país é rico, meu Pai. Senhor, abençoa, meu Deus, o nosso presidente, abençoa o Senado Federal, o Congresso Federal, abençoa, meu Deus, Senhor. As forças armadas, aeronáuticas, meu Deus, o exército, o exército, meu Deus, a marinha, Pai, que se una em favor, meu Deus, do povo brasileiro. Pai, que eles possam viver a verdade, meu Deus, Senhor, meu Deus, tira, meu Deus, tira todo o principado, tira toda a potestade, Senhor, que quer agir, que quer destruir, meu Deus, porque há uma hierarquia satânica, meu Deus, Senhor, que age nos governos, Senhor, federais, nas nações, nos reis, meu Deus, no nome de Jesus, Senhor, são o principado, meu Deus, que age no governo federal, estadual, municipal, meu Deus, Pai, repreende em nome de Jesus, meu Deus, repreende, meu Deus, Senhor, como foi o Iraque, ali foi o principado, que foi, meu Deus, para destruir, Saddam Hussein, destruir Iraque, meu Deus, por isso, não permita, meu Deus, no nosso país, meu Deus, o nosso país é do Senhor, repreende, meu Deus, repreende, meu Deus, toda maldição lançada contra o nosso país, abençoa do norte ao sul, do leste ao oeste, Pai, nos quatro cantos do nosso país, o Senhor esteja bem abençoando, Pai, também queremos colocar na Tua presença a nossa família, meu Deus, Pai, Senhor, abençoa, Senhor, o Teu povo, abençoa, meu Deus, querido, o povo brasileiro, Senhor, cada família, meu Deus, aonde estiver uma família, seja abençoada, meu Deus, a família bendita do Senhor, meu Deus, está no Teu coração, é a primeira instituição que o Senhor criou, foi a família, e a família, Senhor, está no Teu coração, vem o Espírito de Deus, vem, Senhor, sobre, sobre, meu Deus, a cada família, nossa família aqui, Senhor, na igreja, aquela família que está ali também, representada, meu Deus, ali na live, abençoa grandemente, meu Deus, querido, repreende todo mal, toda palavra maldita contra a família, toda palavra lançada contra a família, não vai subsistir, toda a ferramenta preparada contra a nossa família, não vai desistir, vem, Espírito de Deus, vem abençoar, meu Deus, quer da família, queremos também colocar a nossa igreja, e toda a igreja na face da terra, meu Deus, aonde estiver uma igreja do Senhor, seja abençoada, meu Deus, estamos aqui, Senhor, num projeto de oração, Senhor, orando, meu Deus, Senhor, pela compra de um novo terreno, precisamos construir sala bíblica, estacionamento, meu Deus, mas nós estamos dentro desse projeto de oração, vimos um testemunho, meu Deus, do nosso presidente estadual, o pastor Márcio Zamorim, meu Deus, orou oito anos pela compra do terreno, e se passaram oito anos, meu Deus, e ali me compraram para a honra e glória do Senhor, meu Deus, por isso é um projeto, meu Deus, estamos aqui, Senhor, orando pela igreja, meu Deus, pelo projeto social da nossa igreja, temos tantos alvos, Senhor, para 2021, temos tantos alvos, meu Deus, para ser alcançado, por isso abençoa a nossa igreja, abençoa a liderança da igreja, abençoa o corpo diaconal, abençoa o CDL, Senhor, o conselho diretor local, abençoa, meu Deus, no nome de Jesus, toda a diretoria, meu Deus, abençoa os departamentos, meu Deus, os ministérios, Senhor, os grupos missionários, em nome de Jesus, eu peço a tua bênção, para a tua honra e tua glória, amém, Jesus, amém, se coloque de pé em nome de Jesus, eu quero louvar o Senhor, como é bom, irmão, está orando, a oração tem um poder, a oração tem um poder, a oração tem um poder, a oração é um dobar do homem para com Deus, se você, você nem imagina, o poder que tem na oração, a oração é como uma bomba atômica, é, mas se estraga no mundo espiritual, e o nosso Deus está ali, pronto, para responder, nosso amor, a nossa oração, está lá, um verso muito conhecido pelo povo de Deus, é o verso que está escrito, lá em Jeremias, no capítulo 33, o verso 3, ele diz, crano a mim, quem que está dizendo? O nosso Deus, crano a mim, respondentei em, coisas grandes ou cultas que tu não sabes, olha que Deus maravilhoso, que Deus, ele está pronto, por isso, irmão, descubra esse segredo, o segredo do poder da oração, você não imagina, amém? Ore, busque a Deus, vamos louvar ao Senhor, adore, adore, ele quer ser adorado, amém? Amém, Jeremias, que você venha agora, fechando seus olhos, em nome de Jesus, e venha se conectar à presença do Senhor, eu não sei como você entrou aqui hoje, muitas vezes nós estamos com um coração comprito, e a palavra diz, com um coração comprito, Senhor, não desprezo, que hoje nós venhamos aprender a descansar no Senhor, porque a nossa vitória já está nas mãos de Deus, que tudo fez e tudo faz, vamos adorar ao Senhor e dizer, que independente de onde passamos, nós descansaremos no Deus, na nossa salvação, aleluia, cante comigo assim, com um coração, aleluia, cante comigo, com as mãos, com as mãos, com as mãos, que em mim, vem e vem responder, Senhor, e se provou, e se provou, e o mar, se quer, tu vem, E sobre a tempestade eu voarei Sobre as águas e sobre as águas Tu também és Rei Eu descansarei você As deuses se provam, se provam e o mar Se erguendo vem Sobre a tempestade eu voarei Sobre as águas Tu também és Rei Eu descansarei, descansarei Pois serei nós Deus Sim, sabemos que Tu és Deus Senhor Diga minha alma, minha alma A alma está seguro em Ti Segura Eu descansarei, descansarei Sobre a tempestade eu voarei Sobre as águas Tu também és Rei Eu descansarei, descansarei Sei que as deuses se provam, se provam e o mar Se erguendo vem Sobre a tempestade eu voarei Sobre a tempestade eu voarei Sobre as águas Tu também és Rei 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 Sobre as águas Tu tambémré Sobre os águas Tu também és Rei Sobre as águas Tu também és Rei Sobre as águas Tu também és Rei Seja feita aqui na terra Como é o céu nos céus Desde o céu eu sei na terra Como é o céu nos céus Deixe o céu descer Oh venha sempre o nosso Senhor Pai nosso No céu nos céus Santo é o teu nome O teu reino Busca no Deus Como a vontade Seja feita Na cana Poe O céu nos céus Deixe o céu 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 Levante suas mãos e diga ele Deixe o céu 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 É o leito, o leito, é a glória pra sempre. Amém. É o leito, o leito, é a glória pra sempre. Amém. É o leito, o leito, o leito, é a glória pra sempre. Amém. É o leito, o leito, o leito, é a glória pra sempre. Amém. 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 É o leito, o leito, é a glória pra sempre. Amém. Amém. O teu é o reino, o teu, o poder, o teu, é agora pra sempre, amém. O teu é o reino, o teu, o poder, o teu, é agora pra sempre, amém. O teu é o reino, o poder, o teu, o poder, o teu, é agora pra sempre, amém. Glória a Deus, amém. Irmãos, hoje eu estava em casa, estava orando de manhã e Deus me alegrou muito o meu coração. Ele dizia assim, diga para a igreja que eu derramarei uma grande bênção na vida da igreja. Eu abençoarei a igreja do Senhor. Se prepara, povo de Deus. E Deus tem grande bênção em nossas vidas. Deus vai abençoar grandemente a nossa igreja, nosso povo. Se prepara. Se prepara e parabéns que o Senhor tem sobre a nossa vida. Amém? Vamos passar para a mensagem. Prepara teu coração. Deus vai falar grandemente conosco. Você que está na live, você que está aí na igreja agora. Ah, você já está alegre. Alegre. O teu coração já está escancarado para o Senhor. Agora, prepare para receber a palavra. Quero convidar a pastora Ana Alice, que vai trazer a palavra. Será um canal de bênção. Será um instrumento de Deus para a nossa vida. Aplauda o Senhor Jesus na vida da pastora Ana Alice. Amém? Aplausos. Aplausos. Para mim está passando. Agora para Jesus, irmãos, acho que pode dar melhor, né? Esses aplausos cheios de louvor, de gratidão, de honra. A Ele que é o Senhor dos senhores. Recebe-se, Senhor, porque o Senhor é digno desse louvor, digno da glória, digno da honra do meu povo. Aleluia. Graças a Deus. Amém, queridos? Passeja convosco, amém, família? Amém. Dá um joia para o teu irmão. Diga, estamos bem, ó. Graças a Deus. Estamos na paz do Senhor, né? Estamos na provisão do eterno. Amém? É uma honra estar aqui na presença do Senhor para adorá-lo novamente. Para ser a pessoa que vai vos transmitir a palavra do Senhor. Livro de Mateus, capítulos... Perdão, perdão, querido. Salmos 96, graças a Deus. Aleluia. Salmos 96, versículo 10. E depois vamos para Mateus, capítulo 6, versículo 10 também. Passeja convosco, você que está na live. Que o Senhor te abençoe. Que o Eterno venha falar contigo profundamente. Amém? De uma forma gloriosa. Salmos 96, versículo 10. A primeira linha, parte A. Diz assim... Dizei entre as ações, reina o Senhor. Dizei entre as ações, reina o Senhor. Agora, Mateus. Vamos lá para o livro de Mateus. Aleluia. Capítulo 6, versículo 10. Eu acho que não é o 10, queridos. Eu já vou encontrar. Exatamente. Está certinho aqui as anotações. Livro de Mateus, capítulo 6, versículo 10. Diz... Acabamos de louvar, né? Venha o teu reino. Amém? Amém? Seis, dez. Venha o teu reino. Amém? Vamos colocar a Bíblia no acento. Vamos louvar a Deus por essa palavra. Crie na cabeça, com reverência. Pai, nós te louvamos. Te agradecemos por essa noite maravilhosa. Pai, eu peço ao Senhor misericórdia para nós, teu povo. E que a sua palavra venha encontrar guarida nos nossos corações. Porque nós precisamos da sua palavra. E nós somos um povo mais feliz da terra. Porque há um povo com quem o Senhor se relaciona. Com quem o Senhor quer manifestar a glória e o Senhor tem manifestado. O Senhor tem palado conosco. E te pedimos que hoje não seja diferente. Pai, fala mesmo, Senhor. Segundo a tua vontade. Segundo o teu querer, Paizinho. Não é à toa que a tua igreja veio na casa que foi consagrada. A casa de oração para todos os povos. Porque ali o Senhor está e o Senhor está no meio de nós. O Senhor sabe que nós precisamos da sua palavra, que é o alimento. É o alimento racional. É o alimento que nos dá força. É o alimento que nos traz saúde. É o alimento que nos faz prosseguir nessa terra. Não é o alimento da terra. É o alimento sobrenatural. Que vem e encontra em nós lugar. E que ele é germinado, ele cresce, ele frutifica. Por isso, venha o teu reino. Pai, que a tua palavra seja, Senhor meu Deus, examinada, esquadrinhada. Pai, que ela venha a ser degustada. Que esta palavra, Papai amado, venha a ser colocada. Venha a ser colocada em prática. E que nela o teu nome seja santificado como ela é. E ela seja santificada. Da esta palavra, nas nossas vidas, ajuda-me. Somos dependentes do Senhor. Muito obrigada. Fica conosco, Pai. E que nisso o teu nome seja exaltado. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Acertado. Vamos, filha. Arruma aqui um pouquinho, mamãe. Só segura embaixo. Segura embaixo. Obrigada. Sempre aprendendo uma coisa nova, né? Segurando embaixo. Graças ao bom Deus. E deu certo mesmo, né? Bovado seja Deus. Irmãos, eu peço a Deus misericórdia para transportar, para preguar essa palavra a vocês. Transmitir essas riquezas do alto céu. E que essa palavra, como as outras que o Senhor Espírito Santo tem ministrado nessa casa. Ela venha a ser uma palavra que não seja apenas uma pregação somente. Mas que você recebê-la como uma dádiva do céu. Amém? Dádiva é presente de Deus. Quando nós reconhecemos ao Senhor Jesus. Quando nós reconhecemos o propósito da sua vida. Quando nós reconhecemos os seus feitos. O sacrifício do nosso Senhor na cruz. A sua ressurreição. E o aceitamos. O aceitamos. O confessamos. E reconhecemos que somos pecadores. E nos arrependemos. Porque reconhecemos que cometemos pecado. E nos arrependemos. E com entendimento. Quando nós batizamos nas águas. Que é o sepultamento. É uma confissão. É o sepultamento da velha natureza. Para um novo viver. Algo extraordinário acontece na vida de uma pessoa. Glória a Deus. Por quê? Porque no livro de Colossenses. Capítulo 1. Versículo 13. O que que o nosso Deus. Ele diz. Para mim e para você. Aqui existem riquezas. Existem códigos. Existem revelações divinas. Da parte do nosso Deus. No livro de Colossenses. Eu vou ler para vocês. Capítulo 1. Versículo 13. Diz. Ele nos libertou. Do império das trevas. E nos transportou. Para o reino do filho. Do seu amor. Ele nos libertou. Né? Ele nos libertou. De um império. Império das trevas. E nos transportou. Para um reino. O reino do filho. Do seu amor. O que que acontece aí? Acontece que nós. Que estávamos debaixo do jugo. Do mal. Encerrados em nossos pecados. Quando passamos por esse processo. Quando passamos por esse processo. De aceitar ao Senhor Jesus. Aceitar o propósito da sua vida. Entendendo isso. Aceitar e crer na ressurreição. É? Ele. O batismo. Nas águas. Arrependendo. Arrependendo. Reconhecendo. Verdadeiramente. Eu pego. Verdadeiramente. Eu preciso me arrepender. Segundo o sacrifício. A ressurreição. De Cristo Jesus. Porque ele veio tirar o pecado do mundo. E ele tirou. Ele nos transporta para um outro reino. O que acontece? Nós somos introduzidos em um outro reino. Não é mais aquele rei. Não é mais debaixo daquele domínio. Nós. Pelas mãos divinas do nosso Deus. Somos introduzidos em um outro reino. Precisamos prestar bem atenção. O que acontece conosco. Porque não estamos mais debaixo daquele jugo. Estamos agora introduzidos em um outro reino. Tudo é novo. Coisas que para nós pareciam verdadeiras. Porque estávamos à mercê desse mundo. Parecia que tudo isso. Aquela antiga vida. É tudo real. Tudo normal. Por isso que tem pessoas que dizem. É, mas a vida é assim mesmo. É dessa maneira. Vai terminar. É desse jeito. Por quê? Porque essas vidas ainda não lhe foram revelada a verdade do nosso Senhor. O reino ainda não foi implantado. Os fariseus chegaram e falaram. Quando virá o Messias? O Senhor Jesus falou. O reino de Deus está no meio de vós. Então, peraí. Tem coisa aqui. O mundo. 1 João 5,19. Diz que o mundo jaz do maligno. Jaz, quer dizer. O mundo está morto no maligno. Até então, nem nós sabíamos que estávamos no império das trevas. Estávamos seguindo o curso natural da nossa vida. Tocando a vida. Vivendo a nossa vida. Segundo o nosso modo de viver. O nosso entendimento de que viver daquela maneira era daquele jeito mesmo. Nós tínhamos prioridades. No império das trevas desse mundo. As prioridades são o quê? Porque são reais. Prioridade para com a comida. Prioridade com as roupas. Prioridade com conta. Prioridade com filhos. Prioridade com o dinheiro. Prioridade com projetos. Prioridade é a carreira. Prioridade é a família. Nesse império. No mundo. E não estamos aqui para condenar as pessoas que lá estão. Ou a nós mesmos. Que estávamos vivendo daquela maneira. É o real. Você vai falar com uma pessoa que está lá. Qual que é a tua prioridade? Minha prioridade agora é subir de carreira. A minha prioridade é minha formação. E isso é constatado. Porém, nós saímos, nós saímos, fomos transportados desse reino, onde vivemos assim, onde tudo isso está acima, onde todas as nossas energias são dispensadas para com a nossa família, para com o nosso bem-estar, para com as nossas dificuldades. As pessoas aí estão desesperadas pela vacina, para com o medicamento, para com a nossa vida normal, pela maneira como elas estão vivendo e sobre o julgo do quê? Porque quando nós somos iluminados pelo Senhor, descobrimos em que reino nós estávamos. Descobrimos quem era que nos liderava. Descobrimos o que estava por trás de certas condutas, de certa maneira de viver. padrões que para nós eram normais. Mas qual o problema o carnaval? Qual o problema beber? Qual o problema uma festinha? Qual o problema esse tipo de relacionamento? Porque isso é o que reina no império das trevas. Que império no mundo. Mas nós somos transportados para um outro reino. Diga a glória a Deus. O reino do filho do meu amor, diz o nosso Deus. Só que quando nós adentramos a este reino, e na verdade o reino é implantado em nós, nós trazemos conosco toda a carga. Trazemos conosco tudo o que trouxemos do mundo. Então não é de um dia para o outro que se modifica isso. Não é de um dia para o outro que se... Que se... Como é que eu posso dizer? Que se... Essas coisas são eliminadas. Não é de um dia para o outro que o nosso modo de viver é modificado. Não. É um processo que cada um de nós passamos. Porque irmãos, coisas que estão dentro do nosso bojo. Informações, cultura, ensinamentos, regras, leis que nos foram introduzidas. Existem coisas que levam anos para que o Senhor venha trabalhar e nos convencer daquilo. Porque isso está tão enraizado. Por exemplo, a mentira... Enraizada. Porque herdamos a natureza pecaminosa. E ela habita em nós. Mas quando aceitamos o Senhor Jesus... Por isso que hoje essa palavra é para culto da vitória. Porque quando aceitamos Jesus... Outra natureza entra dentro de nós. Diga Aleluia. Que é a natureza divina. Então não mais está a natureza pecaminosa. Onde ela, habitando no império do mal, habitando no mundo... Ela era a que regia. Era a carne que nos liderava. Éramos nós que alimentávamos. Então, no mundo, a linguagem do perdão não existe. No mundo, a linguagem da misericórdia, entre aspas, alguns casos. E no mundo, a linguagem da obediência não existe. Como é difícil obedecer as leis quando a pessoa é regida pela carne. Mas o Senhor nos trouxe um presente. Que é a natureza divina. Que ela, quando ela é nutrida. Quando ela toma forma e corpo em nós. Nós conseguimos estar nesse mundo. Mas não viver sob o domínio do mundo. Estamos com essa nossa natureza divina. Que é um tomo por mim. Que é o início do céu e da terra. Onde conseguimos viver uma vida mais que vencedor. Que está em Romanos. Nesse mundo. Mas não sendo desse mundo. Diga a glória a Deus. Por isso que ele diz. Eu estou aqui. Mas eu não estou daqui. Irmãos, isso é muito profundo. Isso. Quando a oração que o Senhor Jesus ensinou aos discípulos. Venha o teu reino. O que você está falando quando você. Quando eu e você pedimos. Venha o teu reino. Quando estamos falando. Passou o dinheiro para o Zé aqui para mim. Quando você diz eu. Venha o teu reino. Nós estamos falando. Não só da implantação do reino. Mas modificação de sistema. Porque o reino não é democrático. Não. O reino de Deus não é democracia. Democracia é um sistema do povo para o povo. E pelo povo. Então quem reina é a voz do povo. Nós somos um sistema teocrático. Quem reina é Deus. As leis são estabelecidas por Deus. O sistema é implantado divino. Então quando nós estamos falando. Senhor. Que venha o teu reino. Sobre minha vida. Sobre a minha casa. Sobre tudo que me pertence. Venha o teu reino. Venha o teu domínio. Venha as tuas leis. E impera sobre a minha vida. É isso. Modifica o sistema. Não sou mais eu o dono da minha vida. Quem verdadeiramente é o dono da nossa vida. E nós passamos a entender. Que o dono da minha vida é o Senhor. Diga glória a Deus. Não é outro dono. O governo é dele. A liderança é dele. E se você ficar prestando. Se você prestar bem atenção nessa palavra. Amados. Você vai sair daqui transformado pelo poder. Entendeu? Aí você vai entender. Porque Paulo Romanos diz. Que nós somos mais que vencedores sobre todas as coisas. Por causa disso. Por causa do reino. Por causa do reino. Né? Então o que acontece? Em Mateus 6.33. Ele diz. Olha no reino como é que é. Não andeis ansiosas por coisa nenhuma. O mundo. Lá no mundo. Nós vivíamos preocupados. Lá no mundo. Nós vivíamos como bárbaros. Lá no mundo. A rei de Gérsia imperava. E era verdade. Naquilo que dava para nós. Tirarmos proveito. E se dá bem. Nós fazíamos. No mundo. Aceita. O mundo aceita. O império das cedras. Aceita com chavos. O império das cedras. Aceita tudo que é mal. Mas de lá. O Senhor nos chirú. Diga glória. Glória a Deus. E nos implantou. No reino de Deus. Então tudo vai modificar. Glória a Deus. Ah, vai modificar. De verdade. Então em Mateus 33. 6.33. O Senhor diz. Não ande ansiosos. Ué, mas no mundo eu vivia ansioso. Mas Ele diz. Não ande mais ansioso. Com que a vez de comer. De beber. Olha os pássaros. Olha as flores. Porque o Senhor sabe. O que você precisa. Então. Lá onde era desespero. Preocupação. E coisas erradas. Tudo guiado pelo mal. Vem para o reino. Traz paz. Descansa. Agora você está sabendo na verdade. Quem é o Teodoro. Quem é o Criador. Quem cuida. Sou eu. Nós começamos a entender. É necessário entendermos. Quem é o nosso rei. É necessário entender. Como é que é esse reinado. É necessário entender. Como proceder dentro desse reinado. Se você for lá. No palácio de Buckingham. Lá na Inglaterra. Queridos. Lá dentro do governo. Na liderança da rainha. Existem comportamentos. Existem coisas. Que são leis. Que você não pode fazer. Estava estudando. Algumas coisinhas da rainha. Da Inglaterra. Ela anda com aquela bolsa preta. Não é de luxo. Ela anda com aquela bolsa preta. Porque ela é bonita. Não. Ela anda com aquela bolsa preta. Porque. Todo o sistema de segurança. Está interligado. As informações da bolsa. Quando ela vira a bolsa. De um lado. Ela está dizendo. Eu não quero mais conversar com essa pessoa. Quando ela vira do outro lado. A bolsa. A segurança. E toda a equipe dela entende. Ela está cansada. Quando ela vira do outro lado. A bolsa. Ela está avisando. Eu estou correndo perigo. Então. O senhor tem a sua língua. Já com o seu povo. E esse é o nosso rei. Né? O rei. Ele é a figura central. De qualquer governo. Ele é o centro. Do governo. Do governo. Ao qual agora. Nós nos submetemos. Quando a gente vem para Cristo. E vem para o reino de Deus. A um choque de informações. Porque até então. Nós acreditávamos. Que tudo aquilo. Que foi nos. Inserido. Nos informado. Nos foi agregado. Era verdadeiro. E aí. A gente vem para a luz. Vem para o reino de Jesus. E o senhor Jesus. Pela palavra. Porque a palavra. É como a carta magna. A constituição do reino de Deus. Está tudo aqui. As suas leis. Os seus estatutos. E seus mandamentos. Se nós não lemos a palavra. Se nós não meditarmos a palavra. Os reis de Israel. Eles tinham uma função. E uma das funções. É escrever. Toda a lei. Para que ela não saísse. E andar com ela. Para liderar o seu povo. Então. Eles não lideravam o povo. Pelo seu eu. Eles não lideravam o povo. Pelo seu achismo. Eles lideravam o povo. Pela palavra de Deus. Agora me dica. Nós estamos liderando a nossa casa. Pelo nosso eu. Ou pela palavra. Nós estamos liderando. As nossas vidas estão sendo lideradas. Por nós. Ou pela palavra. Será que nós passamos 4, 5 anos. Nós estamos a estudar a palavra. Porque aqui está a constituição. Aqui está a palavra. Aqui está cada máquina. Queremos saber. Como que é no reinado de Cristo prosperar. Está na palavra. Queremos saber o que o nosso rei pensa sobre o casamento. Está na palavra. Queremos saber o que o nosso rei gosta. Ou não aceita. Está na palavra. Mas aí a gente vem com todo aquele aparato conosco do mundo. E encaramos um novo rei. Que tem novas leis. Novas condutas. Um modo completamente diferente de liderar. E nós entramos em choque. Mas não foi isso que eu aprendi. Como é difícil renunciar a isso. Porque isso está inserido em nós. Por isso que ele falou. Que ele nos deu poder. Para sermos filhos de Deus. É só pelo Espírito Santo de Deus. Para viver no reinado do nosso Senhor Jesus. Por isso precisamos do partilho do Espírito Santo. Precisamos do Espírito Santo em nós. Porque existem coisas que estão tão impregnadas na nossa mente. Que é só pelo poder do Espírito Santo para remover. Ainda mais nos dias de hoje. Que o fraco do povo eu admiro. É muito difícil. É um trabalhar de Deus. O medo está aí. O terror está aí. Mas o que a palavra diz do Senhor em relação a tudo isso. Ele tem a resposta para nós. Diga a glória a Deus. Amém? Então, esse outro modo de viver vai modificar. Por isso que quanto mais você chacega a santidade. Você achega a palavra. Busca a face de Deus. Vem na casa de Deus. Se compromete com as coisas do reino de Deus. As pessoas. E você mesmo vai vendo mudança em você. E você vai aprendendo com o reino de Deus. A lidar com as situações que se apresentam diante de você. Quer ver uma coisa? Se gera para você uma batalha. Uma batalha. No mundo tem pessoas que entram em depressão. No mundo tem pessoas que vão se refugiar na bebida. No mundo tem pessoas que abandonam a família. No mundo tem pessoas que não acreditam que vão superar essa situação. Mas nesse novo reino nós aprendemos que nós temos um Deus que luta as nossas guerras. Nós temos um Deus que nos faz más que vencedores. E que nós superaremos isso pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, no reino é diferente. No reino é diferente. No mundo, irmãos. No mundo era palavrão. No mundo era chocardês. No mundo era tudo que tu possa imaginar. O nosso modo de falar. A nossa conduta. Por isso que tem pessoas que dizem. Ah, você foi para a igreja agora? Virou um lorde? Virou uma dama? Sim. Porque nesse novo reino é santificada a nossa fala. Nós não concordamos mais com essas coisas, queridos. A fala dele é a nossa fala. O modo de viver do Senhor Jesus passa a ser o nosso modo de viver. O Senhor Jesus vai reorganizando a nossa vida. Ele vai trabalhando na nossa estrutura. Ele vai modificando o nosso ser. Ele vai nos curando. Ele vai nos libertando de todo esse mal. Por isso que em Romanos 12, ele diz. Não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos pelo entendimento, pelo entendimento da palavra de Deus. Não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com este mundo, porque você e eu não pertencemos mais ao reino das trevas. Nós pertencemos agora ao reino do nosso ser. Aleluia! Aleluia! Então, irmãos, nós precisamos que a consciência nossa seja iluminada e esclarecida. Primeiro, que nós temos um reino. E outra, nós não somos qualquer pessoa mais. Em Pedro diz, somos sacerdócio santo, nação eleita, povo adquirido. Se no mundo o entendimento que tínhamos era de fracassado, que não conseguíamos nada, que nós não íamos dar em nada. Que vieram não sei de onde, até de uma galinha, e vamos terminar como ovo. Não! No reino, nós somos filhos do Deus Altíssimo. No reino, nós somos a glória, a beleza de Deus na terra também. No reino, nós somos herdeiros da promessa do nosso Deus que está em Romanos. No reino, você não é qualquer coisa. Eu não sou qualquer coisa. Antigamente, no mundo, nós aceitávamos chucarrices, nós aceitávamos apelidos, nós aceitávamos palavras baixas sobre nós. Que nós éramos isso, nós éramos perdedores, enfadados à desgraça. Hoje nós temos alguém que nos defende. Hoje nós temos alguém que luta por nós. Hoje nós temos alguém que derramou sangue por nós. Hoje nós temos um rei que está em Apocalipse. Na sua coxa está escrito, rei dos reis, senhor dos senhores. Aleluia! Olha aqui você. E acima disso, olha em que reino nós estamos. Só que assim como nós temos direitos, nós também temos deveres. O diabo enganava. Porque diz que ele dá, mas ele toma, porque na verdade, ele não tem a suma, ele não tem um poder absoluto. Porque na verdade, é Deus que é soberano sobre todas as coisas. Até ele foi criado para um propósito. Então, é verdade, o eterno é o Criador. E o seu filho é o Salvador. É isso. Nós precisamos entender, queridos, que a partir do momento que esse reino para por aí, não. É necessário que ele cresça em nós. É necessário que ele tome forma em nós. Eles achavam que ia vir o Messias um cavalo que via com armas para conquistar aquele território que eles tanto queriam porque estavam sobre o domínio dos romanos. Mas não, o Senhor Jesus disse, o meu reino não tem nada a ver com isso. O meu reino não é comida. Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, alegria e justiça. Por quê? Porque o povo de Deus naquele período estava vendo as festas daqueles imperadores. Que eram de comidas, urgias. Um sistema injusto. Um sistema opressor. E se nós formos ver, no mundo o sistema opressor. A corrupção é uma praga que tomou conta. Hoje nós vemos pessoas e quantos de nós sofremos e passamos por grandes sofrimentos por causa das injustiças aí fora do mundo. Por causa das opressões que nós vemos. Nações sendo opressões. Nações sendo oprimidas. Pessoas passando fome. Pessoas desempregadas. Pessoas que nós estamos vendo pelas mídias. Vivendo horrores em mãos. E nós mesmos. Quantos de nós fomos vítimas das injustiças? Quantos banquetes nós vemos aí em cima do sofrimento do povo? E o povo de Israel também não passou. Não foi diferente? Eles clamavam por um rei. Eles suplicavam para alguém que mudasse aquela história. Mas na verdade, o rei já estava no meio deles. O verbo se fez carne. E a carne e o verbo esteve entre nós. Diz as escrituras. E o Senhor falou. O meu reino não tem nada a ver com isso. O meu reino, para começar, é um reino justo. Então nós temos um reino que é justo. Por isso podemos colocar as nossas causas diante dele. E diante da justiça dele. Ele vai prentear as nossas causas. E ele vai nos dar a vitória segundo a justiça dele. Ele é meu justo. Ele não olha como o homem vê. Ele não mede como o homem mede. Ele não balança como o homem balança. Ele não conceitua como o homem conceitua. O olhar do Senhor é diferente. Ele é justo. Ele é fiel. O reino dele não tem tristeza. Diga glória a Deus. Porque a alegria do Senhor é a tua força. A alegria do reino de Deus, ela é a minha força. Glória a Deus. Não. Eles não gozavam. Eles não conseguiam contemplar nenhum ponto de alegria. Porque a angústia é matéria brosa. E me diga se aquele que está debaixo do império das terras consegue ser feliz. Ele tem momentos, segundos de felicidade. Se satisfaz com o cigarro. Mas termina com morrendo de problemas no pulmão. Se satisfaz com todas essas coisas do mundo. Mas quando deita a cabeça não consegue dormir. Porque o homem pode comprar a cama. Mas o sono vem do Senhor. Glória a Deus. Ele não consegue andar em paz. Porque na verdade o pecado o consome. Mas quando João. Naquele dia João Batista. Avistou aquele homem vindo. Ele reconheceu que era o rei. Ele reconheceu que era o Senhor. Ele falou. Eis o Cordeiro de Deus. Que tirou o pecado do mundo. Aleluia. Então saiba que tem coisas dentro de nós. Que são do império das terras. E é uma batalha. Por isso precisamos buscar o Senhor continuamente. É jejuando. É. É orando. É. É crucificando a carne. É. É pedindo misericórdia. É. Ele se submetendo a esse rei. É. Porque senão não vai ver o reino. Não vai. Tem pessoas que estão na igreja há 40 anos. Vão morrer. Porque o salário do pecado é morte. Todos nós vamos passar pela morte. Mas vai chegar naquele dia. E não vai entrar. Porque o nosso combate é até o fim. Para que possamos combater o bom combate. Encerrar a nossa carreira. E guardar a nossa fé. Então quem desiste no meu caminho aleta. Não. Quem ainda. Quem quer persistir em viver. Com as leis. A conduta. O modo de viver. Que era no mundo. No império das trevas. E querer implantar no reino de Deus. Não tem lugar. Não tem. O Senhor fala. Isso aqui não tem no meu reino. O meu reino. Um dia vai ser implantado sobre a terra. E o Senhor quer. Que nós façamos parte desse reino. O Senhor quer. Que esse reino faça parte de nós. O Senhor quer. Que nós propaguemos o reino do nosso Deus. Porque um dia. O inimigo vai ser vencido. Ele vai ser lançado no lago de fogo. E o Senhor vai reinar internamente sobre essa terra. E eu quero estar dentro desse reino do meu Deus. E ele quer que você. Então ele fala. Não parte. Não tem parte. Amém. Não tem parte. Sinto muito. Não tem parte. Por quê? Vou concluir trazendo as funções desse reino. Esse reino tem o domínio. Efésios 1.21 Acima de todo o principado, potestade, poder e domínio. E de todo o nome que se possa referir. Não só no presente século. Mas também no vidro. O nome do Senhor está acima de todo o nome. Ele é pastor. Olha só. Esse meu rei e o teu rei. Como diz. Se é que já estamos no reino mesmo. Ezequiel 34.23 Suscitarei para elas, a ovelhas, um só pastor. João 10.11 O Senhor diz. Eu sou o bom pastor. Ele é legislador. Por isso, queridos. Que nós, no reino do Senhor, não precisamos nos preocupar com calúnia. Com pessoas que levantam falso testemunho. Que mentem ao nosso respeito. Ele é o legislador. Pode ficar tranquilo. Isaías 33.22 Porque o Senhor é o nosso juiz. O Senhor é o nosso legislador. Ele é também o quê? Guerreiro. Deuteronômio 1.30 O Senhor é o nosso Deus. Que vai adiante de vós. Ele pelejará por vós. Olha a lei. Não precisa mais se armar para resolver. Não precisa mais se armar para ir para a guerra. Tem gente que diz. Eu vou ali a luta agora. Porque se não for eu para resolver. Se não for eu para tratar. Se não, ele é que peleja. Olha a Deus. Olha a Deus. Ele é o sumo sacerdote. Sumo sacerdote que intercede por nós. Tem pessoas aí pedindo a tantas outras divindades. Nós já temos um. Hebreus 4.14 Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como o grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Nós temos. Ele é o quê? Referencial. Eu e você podemos olhar para a altura e consumadora da nossa fé. Por isso que Paulo diz. Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Porque eu olhei para o referencial. E eu quero ser como ele. Eu quero que ele tome forma em mim. Eu quero. Eu quero que Cristo vive em mim. Eu não quero mais viver pela carne. Mas eu quero viver essa vida santa. Filipeenses 2.5-11 Servo. Ele se colocou como servo. A si mesmo ele se humilhou. Isso aqui é uma síntese do versículo. Ele mesmo foi obediente como filho. Ele mesmo se colocou na posição de filho. Ele é salvador. Ele veio salvar a mim e você que está nos condenados. para o lago de fogo. Condenados a viver eternamente longe do nosso Deus. João 1.29 No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Reino eterno. Esse reino onde fomos transportados. Ele é eterno. Ele não vai acabar. Lucas 1.30 Ele reinará para sempre. E o seu reinado não terá fim. Escutem queridos. Um rei desse nós vamos querer outro? Nós vamos querer outro? Então por que estão nos dificultando tanto? Ele está com os braços abertos. Ele nos trouxe o melhor de si. Ele nos traz. É a própria, como eu falei para vocês, manifestação do próprio Deus. Ele é. Ele é a imagem do Deus. Ele se vê semelhante. Não é igual. Para se compadecer. Ele veio. Ele viu como é que ele é. Como é tudo. E ele venceu por nós. Por isso que ele foi até o fim. Para quê? Para que hoje eu e você pudéssemos estar no reino de Deus. E o reino de Deus está dentro de nós. Queridos. Ele está dizendo. Olha. É isso que eu quero. Receba a promessa. Receba você. Deiro. Eu te dei poder para ser filho. Aleluia. É isso que eu te dei. Para que você nunca mais viva debaixo do domínio das trevas. Então aquilo ele está dizendo. Abre os olhos filha. Abre os olhos igreja. Essas coisas das trevas não me pertencem. Essas coisas das trevas não pertencem a vocês. Bate o pé. Sacote a poeira. E viva uma nova vida. Em grito Jesus. Aleluia. Renuncia a isso. Oh glória. Nome. Isaías 9.6. O governo está sobre os seus ombros. Por isso que os evitas tinham que carregar a arca no ombro. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso. Conselheiro. Deus forte. Pai da eternidade. E príncipe da paz. Coloque-se de pé na presença do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos. Nós não temos a dimensão do Deus que temos. Não. Nós não temos dimensão. Não. Estudando essa palavra. Tanto para trazer para vocês. Que o Senhor tem misericórdia e me ajuda. Porque nem eu, irmãos. Tenho dimensão. Como o Senhor quer. O quanto que o Senhor quer se revelar a nós. Quantas coisas maravilhosas. Por isso que Ele diz. Busca o meu reino em primeiro lugar. E a sua justiça. Quer dizer. A sua integridade. A sua retidão. As demais coisas vão serão acrescentadas. Está bem? Busca esse reino para dentro de você. Traz um reino para dentro da tua casa. Traz um reino para a tua vida. Traz um reino para a tua família. Irmãos. Eu quero dizer. Que venha o reino sobre essa igreja. Que venha o reino sobre você que está na nave. Que o reino chegue a tua casa. Que seja plantado o reino. Aí sim. O Senhor quer ouvir do nosso lado. Acima de tudo isso. Eu sou mais que vencedor. Por Cristo Jesus Alemanha. Vamos orar. Fecha seus olhos. E você pode dizer. Que veio o teu reino mesmo na minha vida. Senhor. Eu não quero viver. Eu não nasci. Eu não fui feito para viver debaixo do jugo das trevas. Sobre o império das trevas Senhor. Vai ter que acontecer modificação em mim. Vai. Preciso de libertação. Eu preciso de cura. Eu preciso me derramar a tua palavra. Eu preciso buscar a sua face. Eu preciso conhecer o meu rei. E como ele pensa pela palavra. Eu preciso de intimidade. Eu preciso que o Espírito do Senhor cresça. Que esse poder que ele me deu. Para ser filho dele. Aleluia. Seja vivido na máxima. Eu sou herdeiro. Eu sou nação santa. Eu sou bom aqui. Adquirido. Eu preciso de ajuda para renunciar. Eu preciso de ajuda. Para que a velha natureza seja realmente sepultada. E não venha mais a viver. E que a divina. Ela venha se manifestar nessa terra. Para que olhe para mim. E diga o reino verdadeiramente vai plantar. Do dentro de você. A tua casa mudou. Você está mudando. Você olha para o dinheiro. E você olha agora como o reino vem. Você olha para as enfermidades. E você olha como o reino vem. Porque Jesus o rei. Levou os domiciatores e feindades. O Senhor é maravilhoso. Você olha para a tua família. Mesmo ela encarcerada. De margem de problemas terríveis. E você vê o reino. Pelo reino. Implantado. Você vê. E você pode declarar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Que não há problema. Que nesse reino. Eu não possa vencer. Porque ele já me deu a vitória nele. A lava sonegando. A lava soneando. A lava soleando. A lava soneando. Oh Senhor. Ah Senhor dos exércitos. Abre nosso entendimento. Para que possamos viver diante de ti. Pai. De uma forma clara. Pai. Não como cegos, Senhor Pra que possamos desfrutar Dessa nova vida Em Cristo Jesus Entendemos que essas coisas velhas vieram Mas não podem permanecer em nós Porque o Senhor nos fez Para sermos representantes Desse reino na terra Por isso pedimos Que venha o teu reino mesmo, Pai E que ele sobrepuxa qualquer outra coisa Porque o Senhor é o reino eterno O teu reino é eterno, Pai E é por ele, é por ti Que nós queremos e precisamos Querer viver Senhor, abre nosso entendimento Nos liberta, Pai Do desprazer pela tua palavra Precisamos amar a tua palavra Que onde estão as leis Os princípios A maneira de viver A contunda Dos secretos Santo Deus de Israel De retornar ao passado De buscar novamente aquelas coisas do mundo Porque esse é o seu desejo Isso Assim é viver mais que vencedor, Pai Não é se escondendo Não é fugindo Não é novamente desejando As alfarruvas O melão crescido Mas não É olhando para o autor E consuma toda a nossa fé Sabendo que o Senhor é pastor É legisador É guerreiro É protetor É reino dos reis É pai da eternidade Levou a enfermidade Se manifestou Para que hoje Possa verdadeiramente Contemplarmos a glória do Senhor na terra Que é tua igreja Nós agradecemos ao Senhor Pai E se ainda Verdadeiramente Não nos rendemos Que o Senhor Vinha nos ajudar Pai Para a glória do teu nome A viver o teu reino na terra Muito obrigado Pai Em nome do Senhor Jesus Você pode aplaudir A Cristo Jesus Que Ele é o digno de honra Ele é digno de glória Que vem o reino Que vem o reino Que vem o reino Do Senhor Sobre esta casa Em nome de Jesus Amém queridos Pode assentar-se Vou passar o pastor Glória a Deus Aleluia Você veio para reinar Diga assim Eu vim Para reinar Eu sou mais que vencedor Amém Toma posse Toma posse Disse reino Amém Você é mais que vencedor Você que está na live Amém Eu quero agradecer Pela tua atenção Amém Que você seja mais que vencedor Dentro da sua família Dentro do seu lar Na sua vida Amém Que Deus te dê uma noite Linda Maravilhosa Diga Ô glória Amém Que Deus te abençoe Amém 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 Que Deus te abençoe